Música Gente amiga que assiste o canal Triunfo TV Cultural Estamos aqui na Boa Vista do Zezé, conhecida Boa Vista do Zezé Uma comunidade que fica próxima à cidade de Kijing, a sede, a mais ou menos 6 quilômetros E aqui é uma comunidade de pessoas bacanas Tem até uma festa, a festa de Nossa Senhora Santana Que acontece no mês de julho, essa festa é uma grande festa, uma festa tradicional E chama-se Boa Vista do Zezé E vem a pergunta, por que chama-se Boa Vista do Zezé? Estou aqui com o amigo Pedrito, não é? E também o Manezão, o grande Manel, conhecido como Manezão, está por aqui E a gente vai conversar um pouquinho com ele, para ele falar um pouquinho sobre essa comunidade Bom, estamos aqui com um morador, aqui nessa comunidade De frente à primeira casa Era do avô dele É, de frente à primeira casa, que era do seu Dé Neto do Zezé É por isso que é chamado Boa Vista do Zezé E aí Zé? E aqui é o Manezão, o neto do Finado Dé Era o primeiro morador da Boa Vista E aqui é chamado Boa Vista do Zezé porque ele era bisneto do Finado Zezé Então, ele foi o primeiro morador da Boa Vista E o segundo era o Finado Marinho E agora, depois desses aí, a comunidade cresceu E tem bastante gente aqui O seu Dé, ele era tido aqui como representante do primeiro morador Era Tinha os filhos dele, tem o Zé Gonzaga Tem o Zezão, que é seu pai O Zezé O Zezé O Manuel O Carminho E o outro que faleceu O Chico das Galinhas, como era conhecido Não é isso? Isso E tem a mulher do seu Marinho, que era filha do seu Dé também Faleceu também Faleceu também Que é falecida ela Mas, Manoelzão, o seu Zezé tinha uma casa que era fora aqui do povoado, não é isso? Tinha, ele morava ali em cima um pouquinho Era lá que o pessoal chamava de Boa Vista do Zezé e depois mudou pra cá, né? Aqui agora é Boa Vista do São José Qual é a festa tradicional aqui dessa? A festa tradicional aqui é a Senhora Santana, dia 26 de julho E só tem essa festa por ano? E tem a reza de São José agora, dia 19 de março Tem reisado, de vez em quando também Tem que ser mais colado Tem um reisado também, né? Tem de vez em quando tem um reis Aqui pra lá, que vem das pedras Que eles conduzem a gente pra lá também E vão com a reis lá também E... Aquela festa que tinha a vaquejada A vaquejada não era... Não, era a cavalgada Cavalgada Iniciaram, mas ela... Essa festa pararam de fazer Quantas cavalgadas? Umas três, não foi, Zezão? Não foi três ou quatro Era bonita a festa aqui E no futebol? A comunidade gosta de futebol? O futebol tá meio de vajar Mas sempre os meninos tão brincando aí O Vinicius não tem aquele time dele aqui? Não, tirou Tem um bar aí, mas... É, não funciona mais aqui Não toca mais o bar E aí, de vez em quando, tem um torneiozinho É um torneio Um avistosozinho E quem conduz o futebol? Rapaz, é o Júcio, o Noel Ah Com as mar por meio Meu irmão E aí, qual é a sua profissão aqui? Rapaz, eu... Eu toco um barzinho e... E dou um dia de pedreiro assim Quando trabalho de pedreiro Quando acho... E cuida do sítiozinho também, né? Cuida do sítio Um pouco mais É, tá certo Então, agradecer aí a sua participação no vídeo Muito obrigado E foi um prazer Prazer é meu E aí, tá certo? E aí, tá certo? E aí, tá certo? E aí, tá certo?